Boa noite, Ronaldo Rosas. Uma e vinte e um da manhã aqui no Rio de Janeiro. A gente começando aí mais um papo da madrugada. Boa noite para você que está aí ligado no Instant News. Obrigado pela audiência. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Marcelo. Confirmando, uma e vinte e um da manhã. Que semana, hein, Marcelo? Quedas fake news, prisão da Sarah Winter, posse do novo ministro das Comunicações, saída do ministro da Educação, Polícia Federal fazendo mais buscas e apreensões, nas casas de aliados do governo e sugerindo uma pausa para o STF com o argumento de evitar crise institucional. E teve também quebra de sigilo de deputados bolsonaristas e de advogados, né? Advogado deles, dos bolsonaristas, né? TCE questionando contatos de Dória com o laboratório chinês Sinovac Biotech, prisão do Queiroz com ares cinematográficos, né? Helicóptero da Globo e tudo mais. A medida provisória que o Bolsonaro assinou modificando o direito de arena. Gilmar Mendes sugerindo criação de órgão para fiscalizar a internet. Que coisa, hein, Marcelo? Manifesto dos militares da reserva. Tá bom pra caramba esse papo aí da madrugada. Vamos lá? Vamos. E vamos escolher alguma coisa pra começar, né? Vamos falar do inquérito das fake news. Três votos, né? Me chamaram a atenção. Do ministro Edson Fachin, do ministro Barroso, ministro Marco Aurélio Melo. E aí? Conta pra gente. Olha, o do ministro Fachin, o Ronaldo, eu comentei durante a semana aí. Ele disse que são inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do congresso e a defesa do fechamento do supremo. Ele disse que não há amparo na liberdade de expressão pra isso. Quem quer que os pratique, ele disse assim, né? Precisa saber que vai enfrentar a justiça constitucional do seu país. Foi veemente. E ele completou que aqueles que pensam assim podem ter a certeza que esse supremo não vai tolerar ninguém. Só que eu acho que o ministro tá enganado. É claro que é amparo na liberdade de expressão pra quem pensa assim. Esse amparo foi dado por eles mesmos. Porque se realmente não houver esse tipo de amparo, ele vai ter a obrigação de colocar na cadeia, de onde aliás nunca deveria ter saído, porque é um condenado em três instâncias, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que os ministros do Supremo, todos estavam acovardados, lembra disso? Pois é. O outro que ele tem obrigação de devolver pro Chilindró aí é o José Dirceu, que é outro que só saiu pela benevolência aí do amigo que é presidente da corte. Ele disse que o ministro Luiz Fux é um charlatão, que deveriam retirar todos os poderes do Supremo porque judiciário não é poder, é um órgão. E lá ninguém foi eleito. Isso quem disse foi o José Dirceu, hein? E eu comentei que não lembro de ter visto nenhuma resposta do ministro Fux, que foi chamado de charlatão. Mas considerando aí esse critério do ministro Fachin, tem mais gente aí que precisa ser presa, Ronaldo, e rápido. O senador Roberto Requião, por exemplo, que disse que ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais, ele falou na época, né? E o Vadir da Pus também, pedindo intervenção, fechamento. É, é, é. Agora, essa ameaça do Roberto Requião parece que o Toffoli se sentiu mesmo ameaçado, né? Porque acabou soltando o Lula. E aí tem que fazer com que ele realmente enfrente a justiça constitucional do Supremo. Estou esperando uma atitude aí do seu Fachin. E teve mais uma, né? Ele disse que com o fim do Supremo ainda ia acabar o Congresso Nacional. É, e como você falou, tem o Vadir da Mus, né? Que é o ex-presidente da OAB, ex-deputado do PT, e só foi ex-deputado porque ele era suplente, né? Mas ele disse que tem que fechar o Supremo e substituir por uma corte constitucional com seus membros sendo detentores de mandato. Ele também não falou muito bem do ministro Barroso, andou falando alguns, fazendo algumas ofensas aí ao ministro Barroso, e que eu saiba, ele também, o ministro Luiz Roberto Barroso, não se pronunciou sobre esse assunto. Então, com esses exemplos, Ronaldo, você vê a incoerência de um ministro da nossa Suprema Corte, né? Quando dá um parecer desse, mas se esquece de todas essas coisas aí que a gente relatou, né? É, quando vem do lado da esquerda, não tem problema. Do lado da direita aí que a coisa complica, aí eles ficam lá enfurecidos, né? O ministro Barroso até, Marcelo, botou com o Alexandre de Moraes e deu alguns exemplos de ameaças que não podem ser confundidas com liberdade de expressão. Eu concordo. E ameaça precisa ser tratada como manda-lei. Mas o que a maioria questiona é que não cabe ao STF abrir inquérito. Ele deveria ter encaminhado para o Ministério Público que usaria todos os meios legais aí para apurar os fatos. Agora, dizer que crimes praticados na internet podem ser considerados crimes praticados dentro das dependências do tribunal é um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Esses ministros que deveriam resguardar a Constituição, eles estão fazendo as suas próprias interpretações e rasgando a carta magna, né? Você até me disse que tinha conversado com o desembargador José Romero sobre esse assunto. Jorge, Jorge, Jorge Romero. Aliás, o Jorge, o Jorge, perdão, o Jorge Romero, isso aí. É, ele me disse duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que o que permite ao STF abrir inquérito é quando o crime é praticado nas dependências do tribunal, o que não foi o caso. É preciso descobrir de onde realmente o crime foi praticado. E aí o inquérito vai ser aberto no local de onde partiu a agressão, ou seja, do local onde estava o computador que foi usado para agredir quem quer que seja. Mas parece aí que os nossos supremos ministros interpretam as coisas não à luz da Constituição, mas às suas próprias luzes e holofotes. É, mas o voto do ministro Marco Aurélio foi em sentido contrário ao dos outros dez ministros, né, Marcelo? É, como disse essa semana o Augusto Nunes, nos Pingos nos Is, que eu achei ótimo, ele disse que parece que o ministro Marco Aurélio teve um surto de lucidez, né? E aí proferiu o seu voto, mas que não teve impacto nenhum. É, pois é, ele foi bastante enfático, ele classificou o inquérito como o inquérito do fim do mundo sem limites e uma afronta ao sistema acusatório do Brasil, né? É verdade. Agora você vê como a gente está mal parado nessa nossa Suprema Corte, né? Forçam a barra para tornar legal o inquérito ilegal, chamam de fascistas os verdadeiros democratas e de democratas os verdadeiros fascistas. É igual aquela história do samba do crioulo doido, né? Aquela história, né, meio leinista, né, tal que aponta no outro aquilo que você faz e xingue o outro daquilo que você é. Pois é. Pelo menos por aí, né? E a ativista Sarah Winter foi presa e transferida para um presídio feminino. O que você achou disso, Marcelo? Olha, Ronaldo, ela fez ameaças nas redes sociais a um ministro do STF. Ela cometeu um crime. Esse ministro deveria ter solicitado ao Ministério Público a atuação do... a apuração, melhor dizendo, do caso. E depois das diligências, ela seria punida ou não, dependendo do que apurasse. E o ministro atingido, no caso Alexandre de Moraes, ele é vítima. Ele não podia mandar investigar e muito menos prender. E agora ainda prorrogou a prisão dela. Quer dizer, isso não é um papel de um ministro do Supremo, né? Quando eu digo que há dois pesos e duas medidas, é porque quando manifestantes de esquerda, que não ficaram só nas ameaças, mas partiram para o ataque, não sei se você lembra, lá atrás no prédio onde reside, eu acredito, a ministra Carmen Lúcia, jogaram tintas nas fachadas e causaram prejuízos. O que aconteceu? Nada. Depois, as pessoas se manifestaram pacificamente na frente do prédio onde mora o ministro Alexandre de Moraes há mais de um mês. Dois foram presos. Estão presos até hoje. Pois é. E não causaram nenhum tipo de dano. É por isso que eu repito, quando o assunto envolve a direita, é tratado de um jeito. Mas quando envolve a esquerda, tudo é permitido e consentido. É bastante seletivo isso, né? Pois é. Mas voltando aí a Sarah Winter, alegar que ela foi presa porque lançou fogos contra o STF, isso aí é uma inverdade. Várias pessoas que não eram do seu grupo fizeram uma manifestação próxima ao STF e, ao final, segundo várias testemunhas aí, após uma oração lá, soltaram fogos. Só que um determinado sujeito filmou de um ângulo que parecia que eles foram direcionados para o prédio do STF. Aí começa a valer a narrativa. O camarada ainda pegou e falou, está vendo o STF? Olha aí o que vai acontecer. Dando a impressão de que aquilo estava sendo direcionado lá para o prédio. Agora, se realmente isso tivesse acontecido, basta a gente pensar um pouco. O prédio teria sofrido danos consideráveis aí, pelo menos vidraças, na pintura, e não ocorreu absolutamente nada. Mas prevaleceu a narrativa dos inquisitores. Eu aqui não estou fazendo nenhuma defesa incondicional dela. Ela cometeu um erro e eu acho que deve ser punida pelo erro. Agora, prisão preventiva não vale para corrupto e ladrão, mas vale para uma ativista que não cometeu nenhum crime. Isso aí já é absurdo. E, além da prisão preventiva, e a ministra Carmen Lúcia negou o habeas corpus também, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou a prisão e ela foi transferida para um presídio. Não era para ser assim. Verdade. O Rodrigo Constantino, na Jovem Pan, até comentou essa semana que as prisões realizadas têm como base a Lei de Segurança Nacional. Essa lei era classificada por muitos juristas como um entulho autoritário dos governos militares, na época dos militares. Nunca foi aplicada ao MST, por exemplo, que chegou a invadir a propriedade do presidente da República. É. E agora... Agora parece que pode tudo, né? É, agora pode tudo. Ô, Ronaldo, veja que até sigilo de parlamentares apoiadores do governo foram quebrados. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou contra a imunidade parlamentar. Eu acho que aqui deveria ser como nos Estados Unidos. Ninguém tem imunidade, nem o presidente da República. Mas se tem que ter... Se ela existe, ela precisa ser respeitada. Porque... Ela é respeitada, por exemplo, para o Renan Calheiros. Mas não é para os demais. Vários excessos, né? Pois é. Cadê o presidente da Câmara aí, o Sr. Rodrigo Maia, para defender os parlamentares desse arbítrio? E o Sr. Davi Alcolumbre? Nenhum deles se pronunciou. Você sabe o que é que eu acho? Como eles querem continuar nos seus cargos, mesmo sem que a lei permita? E como tem seus trelelês lá no STF, eles não vão dar um pio. A vontade que eles têm é de inviabilizar o governo. E acham que isso até vai tirar da frente os deputados que se opõem às pessoas que estão articulando isso aí, né? É verdade. Um grupo de militares divulgou no último sábado, 13, né? 13 de junho, um novo manifesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. É, esse novo manifesto aí foi uma iniciativa de dois coronés da Força Aérea Brasileira, a FAB, e recebeu assinatura de 52 integrantes da Aeronáutica, 16 da Marinha e 10 do Exército, mas todos eles da Reserva. Também assinaram o documento 30 civis e um oficial da PM do Rio de Janeiro. Entre os signatários estão 12 brigadeiros, 5 almirantes e 3 generais, né? O manifesto alerta Celso de Mello que nenhum militar deixa de fazer de seu corpo uma trincheira em defesa da pátria e da bandeira. Mas eu acho que você está aí com o manifesto, você podia ler para a gente, né? Que eu achei ele muito interessante e muito forte. É, tem aqui na minha frente, vou ler para a gente aqui, um minutinho. Vou ajustar aqui na minha tela? Perfeito, está certinho. Bom, ninguém ingressa nas Forças Armadas por apadrinhamento. Nenhum militar galga todos os postos da carreira porque fez uso de um palavreado enfadonho, supérfluo, verboso, ardiloso, como um bolodório de doutor de faculdade. Nenhum militar recorre à subjetividade ao enunciar ao subordinado a missão que lhe cabe executar, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Nenhum militar deixa de fazer do seu corpo uma trincheira em defesa da pátria e da bandeira. Nenhum militar é comissionado para cumprir missão importante, se não estiver preparado para levá-la a bom termo. Nenhum militar ter diversa nem se omite, nem atinge o generalato e nele o posto mais elevado, se não merecer o reconhecimento dos seus chefes, o respeito dos seus pares e a admiração dos seus subordinados. E, principalmente, nenhum militar, quando lhe é exigido decidir matéria relevante, o faz de tal modo que mereça ser chamado, porque o indicou, de general de merda. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2020. Olha, Ronaldo, o Celso de Mello podia ter dormido sem essa, né? É, ele está se arriscando, né? Marcelo, mas quem anda colocando a boca no trombone é o pastor Silas Malafaia, né? Pô, é, rapaz, acho que vale a pena a gente assistir um videozinho dele aí, né? Tem aí uns sete minutos, mas eu acho que ele fala tudo que todo mundo quer ouvir, né? Vamos ouvir? Aliás, vamos ver? Vamos ver e ouvir. O povo abençoado do Brasil, mais denúncias gravíssimas contra os ditadores da toga do STF. Se você pensa que a tirania deles começou com esse inquérito absurdo e ilegal das fake news, eu vou avivar a memória do povo brasileiro. Vocês lembram do imbróglio Moro e Bolsonaro, onde o Moro faz denúncias que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal na reunião ministerial? O ministro Celso de Mello mandou liberar aquela reunião quase que inteira, há mais de duas horas. O procurador-geral recomendou a ele que só deveria liberar os trechos que tinham a ver com a denúncia do Moro. Ele, deliberadamente, abriu mais de duas horas de reunião para ridicularizar o presidente Bolsonaro e seus ministros. Quando ele faz isso, ele comete um crime. O crime de abuso de autoridade que eu vou ler para vocês. É a lei 13.869, artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem a relação com a prova que se pretende produzir. expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então ele comete um crime. Ele expõe a honra, a intimidade das pessoas. Agora ele vai cometer o segundo crime. Contra a Constituição Brasileira. Artigo 5º, inciso 56, que eu vou ler para vocês. São inadmissíveis. Preste atenção, hein? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Lembra que o ex-ministro da Educação xingou o STF? Ele abriu um inquérito. Intimou o camarada. É inadmissível. A prova é ilícita. Porque esse vídeo não pode ser usado. Gente, o que é isso? Como é que um ministro do STF produz uma prova ilícita e abre um inquérito para tentar incriminar um ministro? Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Preste atenção ao voto do ministro Marco Aurélio, que é uma cacetada nessa tirania do STF. Vou ler para vocês. Estamos diante de um inquérito natimorto, um inquérito do fim do mundo, sem limites. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade. Várias associações do Ministério Público têm denunciado esse abuso de competência do STF e a imprensa não dá destaque. Membros do Ministério Público estão indignados com o STF. Não pertence ao juiz, mas o Ministério Público, o sistema acusatório, são eles os senhores da ação penal. Não pode... Gente, isso é um absurdo. A vítima não pode processar e julgar. Quer dizer que o seu Alexandre de Moraes manda na casa das pessoas para tentar ver se consegue arrumar alguma coisa dessas pessoas a seu favor, que é vítima. Isso é um absurdo. E outra, ninguém pode ser processado porque dá dinheiro para sites, seja da esquerda ou da direita. A pessoa é livre, mas um abuso e absurdo mandando fechar sites, suspender matérias, aonde nós vamos parar, minha gente? Escutem isso. Na Inquisição, quem julgava, investigava. A humanidade evoluiu. Viu, ministro Barroso, que gosta de ciência e de iluminismo? O que a humanidade chegou à conclusão? Para não haver abuso, para não haver injustiça, um é o que investiga, a polícia. O outro, o Ministério Público, é que verifica se acusa ou não. E o outro julga. O STF se excedeu à Inquisição. Eles são vítima. Eles investigam. Eles decidem se deve ou não oferecer denúncia. E eles julgam. Só está faltando eles darem a pena. Impeachment para eles mesmos. Que vergonha. Eu quero deixar aqui um alerta ao povo brasileiro. Por favor, não confundam a ditadura da toga do STF com o Judiciário. Existem desembargadores, existem juízes indignados com isso. E, por favor, não confundam o STJ, Superior Tribunal de Justiça, com o STF, Supremo Tribunal Federal. A maioria do STJ é gente de carreira do Judiciário e não tem nada a ver com essa vergonha. Como eu não sou covarde nem omisso, vou falar do caso de Saru Inter. Discordo dos métodos e da fala dela. Agora, o Supremo Tribunal Federal manter essa mulher presa é mais um abuso da tirania do STF. O juiz arquivou a acusação contra a Lei de Segurança Nacional. Injúria e ameaça não é crime para ficar na cadeia. Lula tem mais de 10 anos de condenação e está solto. O STF soltou um monte de criminoso por pandemia. Que vergonha. Que tirania, minha gente. Onde é que nós vamos parar? Povo brasileiro. E olha aí, minha gente. Mais de 500 oficiais generais da reserva protestam vemente contra a tirania do STF. Eu vou terminar esse vídeo dizendo coisas assim sérias, sérias. Primeiro, que vergonha ver a omissão de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A omissão de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. A omissão desse esquerdopata de carteirinha, o Santa Cruz, presidente da OAB. A OAB sempre foi vanguarda em defesa da liberdade de expressão, das garantias individuais e contra qualquer ato de censura e ditadura. Que vergonha. A imprensa calada, apoiando o golpe da toga do STF, por causa de grana, por causa de dinheiro, querem derrubar Bolsonaro. Agora, minha gente, minha gente, escute. Alexandre de Moraes tinha que tomar um impeachment do STF. Tinha que ir para a cadeia, esse covarde que se esconde atrás da toga e manda fechar um jornal. Porque quando eu tiro os equipamentos, os servidores e todo o equipamento eletrônico, é para fechar o jornal. Olha, pior do que o tempo da ditadura. Mas, preste atenção que eu vou falar. Mas, dia menos dia, vai acontecer alguma coisa. Ou pelo Senado, ou pela revolta do povo, ou pelos militares, ou por Deus. Alguma coisa vai acontecer. E isso não vai ficar assim. Esses tiranos de toga do STF vão cair. Vai acontecer alguma coisa. A minha oração é que Deus tenha misericórdia do Brasil. Livre a nossa nação do caos social, do caos político. Deus abençoe você e tua família. Deus abençoe a amada pátria brasileira de um povo heroico, varonil. Deus abençoe o Brasil. É, Ronaldo, falou tudo, hein? Poxa, cara. É mesmo, o Alapaz tem sido muito coerente nos comentários que ele faz, né? Agora, vale a pena a gente também destacar, Marcelo, alguns posts que marcaram essa semana. Por exemplo, o general Paulo Chagas, né? Deixa eu achar aqui. Eu tô aqui com a anotação dele. É, eu já achei aqui também. Respeito me submeto à ordem vigente e às leis em vigor, mas me reservo o direito de querer melhores ministros para a Suprema Corte do meu país. Os atuais mais atrapalham e ameaçam a democracia do que a defendem. São mais comprometidos com a política do que com a justiça. Tem o general Léo Poucault, que faz jus ao sobrenome Sincero. Ele diz Sincero. A Polícia Federal, que até então era uma das instituições mais respeitadas e queridas pelo povo brasileiro, agora virou uma polícia política nas mãos de ministros do STF. Uma espécie de gestapo brasileira. Ordens ilegais jamais devem ser cumpridas, né? É, você vê que tá todo mundo revoltado, né, rapaz? É do civil ao militar. E até o pessoal do Ministério Público. É isso mesmo. Tem também um post do Olavo, né? É, tá aqui. Tô com ele aqui na minha frente. Vai lá. Por que os tais ministros são tão valentes contra manifestantes inofensivos e ao mesmo tempo tão tímidos e silenciosos, ante o Zé Dirceu, que abertamente chama um deles de charlatão. Manda quem pode, obedece quem precisa. É, né, mole? Que coisa. Tem mais aí também, não tem? Tem um do Bibo Nunes, né, deputado Bibo Nunes. Tô com ele também aqui, tô vendo. Ministro Moraes, STF. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O ministro do STF, Celso de Mello, chamar os apoiadores de Bolsonaro de nazistas é o quê? É inacreditável, né, Ronaldo? Mas essa semana também, Marcelo, o Grupo Globo ficou marcado por dois episódios. O primeiro foi a MP do Bolsonaro, alterando o direito de arena, né? Os clubes, essa coisa toda, futebol e tal. A segunda, pela divulgação de uma fake news associada à prisão do Fabrício Queiroz, né? É, e teve uma terceira, né, que foi a cobertura dessa prisão com informações privilegiadas e até com direito a helicóptero, né? É, com direito. Foi uma festa, né? Pois é. Olha, eu vou te dizer, primeiro, né, o tal Queiroz, ele não estava comandado de prisão, não estava condenado, não estava nada. Simplesmente, se foi solicitada a prisão, o pessoal deveria ir lá e prendê-lo. Mas a cobertura que fizeram parecia que estavam prendendo um grande terrorista, né? Porque, pô, foi um negócio, assim, cinematográfico inacreditável. É, e depois o G1 ainda soltou uma barbaridade, é que eu digo, né? Falam dos pequenos aí que estão falando verdades e dizem que é fake news. E os grandes, quando fazem fake news, fica por isso mesmo, né? O G1 disse que uma das casas que foi alvo da busca e apreensão estava no cartório em nome do presidente Bolsonaro, né? E era uma mentira. Depois, eles desmentiram. Mas, eles desmentem, mas são incapazes de reconhecer o erro no sentido de pedir desculpas, né? Isso é um absurdo. É, é, com certeza. Agora, Ronaldo, você que está ligado ao futebol, podia comentar aí. A da MP do direito de arena. Essa Globo tomou um pau, né? Que coisa, né? E está dando a maior confusão aí. O Rodrigo Maia ficou chateadíssimo, né? Está achando que o Flamengo é que vai ganhar nessa história. É, pelo menos a gente sabe que ele é Botafogo, né? É, ele é Botafogo, né? Até na Odebrecht, naquela lista. Até na Odebrecht. É, está lá, Botafogo e tal. Pois é, essa coisa da MP que o Bolsonaro assinou ontem, né? Dá ao mandante também, por exemplo, Botafogo. Ontem jogaram, né? Flamengo e Bangu. Bangu era o mandante. Ele poderia escolher. Até a TV dele na internet poderia transmitir o jogo. Eu acho isso legal. Agora a Globo vai contestar, né? Porque está jogando um contrato aí no buraco, né? E o Flamengo não assinou, não topou. Para o Flamengo é bom negócio também. Eu acho que é bom negócio para o time. Para todo mundo, né? Inclusive, sobretudo, para o time pequeno, né? Que ele pode escolher ou permitir. Acaba aquele negócio da exclusividade, né? Permite que várias emissoras possam transmitir, se tiverem interesse. É uma coisa interessante. É mais democrático, né? Pois é. O pessoal fala tanto em democracia, mas nessa hora não quer saber, não. Que é a ditadura da transmissão, né? Agora, Marcelo, duas e três da matina aqui, hein? É, a gente teve uma pequena interrupçãozinha por causa daquele problema técnico. Mas na gravação que a gente vai deixar disponível no canal, não vai aparecer a interrupção. Vai sair limpinho, né? Vai sair limpinho. Vamos fazer uma edição aqui rapidinho. A gente tem desculpas até pela interrupção, né? É, mas é assim mesmo, né? Vamos ter uma semana aí, Ronaldo, cheia de novidades. Mais uma, né? Porque toda semana tem encrenca, tem história, né? Mas também com o STF do jeito que a gente está, fica muito complicado, né? Mas vamos ver. Grandes emoções reservadas aí na semana que vem. Eu acho que essa prisão do Queiroz ainda rende, se não tiver um outro assunto. A gente acabou nem tendo tempo de falar dos outros assuntos, né? Teve aí um importante que a gente não pode deixar de citar, que foi a saída do ministro da Educação, o Abraham Van Traub. Mas ele está com um índice de popularidade muito alto também, né? É verdade. Impressão. E ele, dentro daquela despedida que foi transmitida, que ele fez junto ao presidente da República, ele disse que estava indo para o Banco Mundial, que o presidente havia indicado. Mas você vê que já tem gente que quer botar areia nessa história. Tem deputado que já está pedindo para prender o passaporte dele. E alguns diplomatas, acredito... Se o cara fosse um beliante, né? Pois é. Pelo amor de Deus. E alguns diplomatas andaram aí conversando com pessoas do Banco Mundial para tentar evitar a ida dele. Aí você vê como é que é o negócio, né? É dizer... Então, isso o Lula está pedindo para ele para Dubai, né? Pois é. Passar a lua de mel. Pois é. Aí pode. Agora, você vê o ministro aí está sendo perseguido porque numa reunião fechada falou algumas coisas relacionadas ao STF. Mas a reunião era fechada. Quem a tornou aberta foi o ministro Celso de Mello, que numa mensagem fechada para os colegas do tribunal, comparou o presidente Bolsonaro a Hitler e todos os que seguem o presidente ou votaram no presidente ou apoiam o presidente de nazistas. Porque não tem de todo mundo, né? É. Então, isso pode, né? São 58 milhões de nazistas, né? Segundo o Celso de Mello. Exatamente. Que não teve um voto sequer. E ainda... Que eu digo Saulo Ramos, né? Saulo Ramos, né? O ministro de... É, isso aí. Lembra a carta dos militares ali. Mas vamos dormir, né, rapaz? Porque está tarde. Vamos dormir. Amanhã é outro dia. Marcelo, boa noite. Isso aí. Uma boa noite para você. Oito horas da manhã tem novidade? Tem algum comentário? Amanhã a gente vai ter o Papo da Madrugada e eu vou colocar durante o dia a segunda parte do... Daquele texto do Dallari que eu coloquei hoje, você até narrou. Que é muito bom e vale a pena a gente conhecer o texto todo. Hoje, sábado, tem a segunda parte. Isso, isso. Hoje, mais tarde, eu boto a luz. E o Papo da Madrugada também fica aí, que a gravação do Papo da Madrugada também é para o pessoal assistir durante o dia aí. É isso aí, Ronaldo. Então, 2h e 7h da manhã, está na hora. Sexta para sábado, da semana que vem, né? É isso aí. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.